Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estão de boa? Hoje vamos assistir Resident Evil 4 Recomeço Ou Resident Evil 4 Afterlife Miguel, por favor, deixa as lives gravadas Já disse que eu não posso O Elegas deixa gravadas, foda-se Ah! Começa brabo, né? Agora, esse slow motion aí me faz lembrar o outro grande diretor aí Pô, olha só a demora que tem que conseguir acontecer Pô, na moral, não tem como essa abertura ser legal É só uma mulher andando e câmera lenta dos lados e chuva Não é que isso é legal Meu Deus, o que está acontecendo? 4 anos depois Risco biológico exterminado Foi um belo tiro Agora são três meus contra um seu A noite é uma criança E eu ainda tenho muita lenha pra queimar Toshi, você está bem? Toshi, cadê você? Tá Você vai fazer a historinha? Aqui é o presidente Wesker Informe a situação Está tudo calmo aqui Nenhum sinal de invasores Outro ator? Otaka Temos movimentação Quero seguranças na entrada principal Agora Pois é No outro filme eu não tinha virado tudo deserto É, sei lá Ó, 3D Ó, na moral Isso é muito brega, mano Tá maluco, cara Do nada a mulher gira em falso no ar Cara, eu ainda não consigo me acostumar com a ideia da hélice Jedi Aí foda-se Ah, mas deu Deu bobeira essa hélice aí, né E aí, garotos Isso é jeito de atratar o matão É, galerinha Clone Ó, mano Esse filme é deplorável, mano Esse filme é lixo Ó, cara Ó, cara Ó, cara Ó, cara Ó, cara Ó 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 Incinerar a instalação. Código de autorização. Tá bem que esse era o momento certo de colocar a viagem no tempo, né? Cara, vocês perceberam que as células T que ele fala tem formato de T? Cara, o Paul W.S. Anderson, ele é um professor do primário, entendeu? Pô, bem feito. É difícil não torcer pela morte da hélice, sabe? É uma personagem tão roubada nesse filme que tem que torcer pra ela morrer mesmo. Por favor, espera. Últimas palavras. Eu quero gozar. Cara, sabe o que me pega nessas cenas em câmera lenta, mano? Sabe o que me pega? A pessoa acabou de participar de um acidente que colocou tanta força G na cabeça do cidadão. Que ele era pra ter qualquer coisa completamente deformada. Com essa expressão facial aqui, ó. Não, e sabe o que me pega? Cara, que filme filho de uma p... Ela acabou de perder os poderes. Segundo o Asker, virou um ser humano. Acaba de cair um avião. Será que ela vai sobreviver? Ela é bonita, mas eu tenho tanto ódio dela, que eu nem consigo achar ela bonita, sabe? Eu não sei explicar, sabe? Ela é bonita, eu sei que ela é, mas eu tenho ódio dela. Então, eu só enxergo feiura. Eu enxergo um grande borrão de nepotismo quando enxergo ela. Ó, tá com a Magno. E detalhe, a arma tá vazia, tá? Nossa! Ah, vocês que gostam de fidelidade devem pagar pau pra isso aí, né? Porque você tá nos games, né? Essa tal saranha que controla as pessoas aí. Tá lá no Resident Evil 5, a Jules, uma dessas. Musicão, hein? Que isso? Que cara feio, mano. É um avião. É um avião! Oi, estamos aqui! Oi! Mortos vivos, não vamos descer. Por que está indo embora? Não tá indo embora. Deu a volta. Deu a volta? Ele tá muito baixo. Aparece o sol! Ele vai pousar. Tirem essas coisas do caminho rápido, anda! Pousar? É, pousar. Esse bolso vai ser difícil. É isso aí, se segura. Pera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Calma aí, vamos lá. O avião tá aqui. O prédio tá aqui. O avião tá aqui. O avião tem que fazer isso aqui, né? Pousar no prédio. O avião, ele veio. Caiu. Aí, ele levantou. E vocês achando que isso aqui tá aqui por nada. Mas logo, logo vocês vão entender a lógica desse negócio aqui. Sabia que eu tenho a sensação que te conheço? É. Isso acontece comigo. Gosta de esportes? Gosta de basquete? Não muito. Não. Então você gosta de relógios de pulso? O poder do astro. Luther West. Entendeu por que ele pulou pra pegar o avião daquele jeito? Cara, é que vocês já sabem quem que é, tá ligado? Mas seria muito foda se vocês não soubessem quem que é o brother aí. Mas olha só que curioso, né? O ator de Prison Break tem que sair da prisão, cara. Ô, isso não é genial? Eu me chamo Chris. Que Chris que é isso aí? Ih, essa cena é da hora, hein, chat? Hum, não é ainda, hein? Tá quase, tá quase. Olha aí. Acho que vou te deixar agora. Eu acho melhor. Todo lado de fora. Uuuuuh. Que? Olha a tensão sexual aí. Calcula o cheiro do toba dessa mulher. E não toma banho faz seis meses. Mas deve tá... Nossa. Um cheiro de leis, cebola e salsa. Ih, careca escroto. Colou. Ó. As plagas. Ah, esse é o Ouroboros. Esse não é o Las Pregas. Ah, o Ouroboros, chat. É o Ouroboros. Oi, só um detalhe, tá? Não sei se vocês perceberam, mas a hélice não se lavou. Ou seja, ela continua fedorenta. Aí, ó. E é o Chris Hadfield. Caralho. Os atrasados do Enem, olha aí. Eu quero entrar. Eu quero fazer a... Onde é que você pensa que vai? Foi campeã de natação no colegial. Com duas boias dessas, até eu. Porra. O chat só pensa em teta, né? Tem coisa melhor que teta? Tem. Jesus. Mas depois de Jesus é teta, né? Isso é verdade. Pô, a galerinha tá bem de pulmão, hein? Caralho, brother. Porra, será que tem arma nesse rolê? Ó, um camburão. Ah, droga. O que quer dizer com ah, droga? Ih, que motor é esse? O que acha que é isso aqui? Ah, não vai me dizer que essa coisa vai ali dentro. Você consegue montá-lo? Não. Filho da p... Pô, a gente tem que sair daqui. Rápido. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu vou embora daqui. Vai, e os outros? E que se dane os outros? Vai logo, sobe. Quem não? Não faça isso. Não, menina. Caralho! O que se dane? Aí, ó. Caralho! Ele foi pra Arcádia. É, agora eu vou saindo aí, pô. Se liga, gente. Se liga! Mano, como é que ninguém desses zumbis pisou na corda dela, mano? Olha lá, ela tá correndo com essa corda, um monte de zumbi em volta, ninguém pisa nessa buce... Ok, ó. E aí? O que é que é que é que é que é que é o vilão? Olha lá. E aí? Cinema, gente! Cinema! Olha lá! Basquete! Basquete! Miou o plano do tanque? Claro que miou, né? Primeiro que era um tanque e não tinha motor. Tinha que instalar o motor, maluco. Aí, como é que vai fazer? Caralho! Caralho! Ficou papo reto que finalmente não foi a hélice matando alguém, né? Ah, mas era só dar um tiro com essa arma no bicho? Não! Tem que ser a hélice! Tem que ser a hélice, chat! Olha aí que eu falei! É óbvio, né? Isso aí tem cara de ser luta contra a bosta. Papo reto, o preto desse filme é meio verde, né mano? Estranho isso. Por que será, né? Por que será que o preto desse filme é meio verde? Eu fico me perguntando por que será. Pô, às vezes eu me pergunto, né? Do nada as coisas verdes, né? Quando eram para ser preta... Por que será? Ué... Tá o homem aí. É o Krause, amarelo. Ih, o cara quer comer a hélice. Ó! Pra de efeito. Ó! Nice graphics! Como é bonito a família se encontrando. Chris e Claire Redfield. Devia ter trazido mais. Olha aí! Foda, hein? Cinema! Ai! Tá bom! Tchau! Tá bom! Tá bom! Tchau! 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 Não. Por favor, Alice! Vamos embora! Incinerar a instalação. Código de Autotrans. Ah, ela explicando porque saíram correndo com as idiotas.